Olá, tudo bem? Aqui é a professora Cristina, professora de artes. Vamos hoje ao nosso tema da nossa videoaula, que é a arte e os monumentos. Mas antes, vamos relembrar o telefone da nossa escola, o WhatsApp, que é o 9251 2247. E é importante que vocês postem as atividades, tá? Mas vamos ao tema. A arte e os monumentos. Como você observa aqui na nossa imagem, os monumentos, né? Nós temos uma aqui representando as três raças. É uma escultura localizada no centro da Praça Cívica, construído pela artista Neuza Moraes em 1968. Então, quando você for à Praça Cívica, você vai observar, vai ver que existe esse monumento, né? E a curiosidade, né? São três pessoas segurando ali e você vai ver que ela está representando, né? Três raças, né? O negro, o branco e o índio, que são, né? A homenagem que a artista fez, né? As características do nosso povo goiano, né? Bom, os monumentos são construções artísticas que tem como objetivo homenagear alguém ou um evento importante na comunidade. Os monumentos históricos, os significados que eles carregam, é o objetivo principal que seja visto por todos, né? Que frequenta um determinado local. E os monumentos públicos é um patrimônio de todos. Devemos cuidar e preservar o bem, tá? Para que todos nós podemos conhecer, né? Monumento histórico é um, em nossa cidade, né? Nós temos aqui o Bandeirante, né? Um dos pioneiros no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás. É construído pelo artista Armando Zago. O relógio também, né? Um marco, né? Uma referência da nossa capital, da nossa cidade. E temos que visitá-los, né? Conhecer melhor. Fica na Avenida Goiás, bem no centro da cidade. O Coreto, né? O que é um Coreto? O Coreto é como se fosse uma praça, né? Onde as pessoas se reúnem, né? Para os seus eventos culturais, né? É ali, próximo da Praça Cívica. É uma das primeiras praças, né? O Coreto, da nossa cidade. E nós temos também, em outras cidades também fazem, né? Em outros países. É muito antigo essa forma de homenagear as pessoas ou eventos através de uma placa ou através de uma escultura, de um monumento, né? Nós temos em Brasília, na nossa capital, um monumento em homenagem aos trabalhadores que vinham do Nordeste, né? Os candangos, que eram chamados. E essa homenagem foi feita, né? Representando como se fossem dois guerreiros, né? Observa aqui na imagem pra você ver. Temos um monumento como Cristo Redentor no Rio de Janeiro, muito importante, visitado por milhares de pessoas de outros países e até por nós mesmos, né? Do nosso país, aqui no Brasil, né? Podemos visitar no Rio de Janeiro. E temos as pirâmides do Egito, né? Como o nome diz, do Egito. Quando vemos as pirâmides, lembramos que é do Egito, né? Então, há milhares de anos, as pessoas fazem homenagem, né? Construções que representam aquela sociedade ou aquele lugar, né? Podemos também lembrar que a nossa cidade de Goiânia tem um monte de monumentos artísticos nas praças, né? Podemos fazer visitas juntamente com um adulto, né? Uma pessoa responsável. Você poderá conhecer. Nós temos a estátua, né? Esse monumento, né? Em homenagem ao Pedro Ludovico Teixeira. Foi uma pessoa muito importante pra nossa capital. Hoje estarmos onde ela está hoje, né? Onde se encontra a Goiânia. Ela era num lugar longe, né? Uma cidade chamada Goiás. E hoje, né? Com influência dessa pessoa, né? Ela conseguiu trazer a nossa capital pra Goiânia, que é onde hoje nós encontramos. Então, a Praça Cívica também leva o nome desta pessoa, né? O Pedro Ludovico. É uma pessoa que foi um político, né? Um médico político. E o primeiro governador da nossa capital, tá? Temos os artistas, né? Que fizeram essas homenagens. Temos a Neusa Moraes, que fez as três raças. E muitas outras. Temos a Oscar Niemeyer também, que fez muitas em Brasília. E algumas aqui em Goiânia. E muitos outros, né? Armando Sago, né? Que fez aqui o Bandeirante. Mas, o que você hoje aprendeu, você vai lá na atividade do seu livro, na página 42, você vai fazer uma pesquisa, né? Conjuntamente com um adulto, você vai pesquisar sobre monumentos, você vai escolher um e vai falar as características, né? O ano, o artista e homenagem a quem? Ou o que, né? Aquela homenagem com aquela obra. E você vai postar para o WhatsApp da nossa escola, que é o 9251-2247. E eu terei o imenso prazer de corrigir a sua atividade, tá? Foi muito bom, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pela atenção, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau! Tchau!